Estou recebendo aqui o Hélio, que é coordenador de pedagógico do SESI, para falar justamente dessa educação empreendedora. Muito bom dia, Hélio. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Bom dia, Israel. Bom dia, Totó. Bom dia a toda a comunidade de Três Lagoas e região. Bom, vamos falar então o que é essa educação empreendedora. Exatamente. A proposta do SESI, em parceria com o SEBRAE, traz para desde a educação infantil até o ensino fundamental 2, ali até o ensino médio, uma proposta inovadora de educação empreendedora, onde com o torneio de robótica eles aprendem a criar empresa, é como se fosse uma startup, eles desenvolvem as famosas soft skills, que é a parte de espírito de equipe, a parte empreendedora mesmo, do conceito empreendedor. A gente entende, Israel, e toda a comunidade, que empreendedor não é só abrir empresa. Empreender é identificar problema, é identificar possibilidades para que eles possam atuar com um espírito inovador, com um espírito de coletividade, em prol de toda a sociedade, em prol do coletivo. Então, muitas pessoas pensam que empreender é você ter um CNPJ, e não é isso. Então, a proposta do SESI é, além da parte cognitiva, do conhecimento das disciplinas, matemática, física, fazer algo interdisciplinar, onde eles realmente empreendem, eles identificam soluções, oportunidades, e criam soluções inovadoras para toda a coletividade. Nós vamos ter, Israel, dia 19 agora, no SESI, a partir das 7 horas, um evento onde os alunos vão mostrar para toda a sociedade, e a escola vai estar em portas abertas para receber todos aqueles que desejam ver os nossos alunos, apresentando, mostrando, e toda a arrecadação que tiver vai ser voltada para o social. Então, vai ser muito importante essa presença de toda a sociedade na nossa escola para ver essa educação empreendedora aqui na cidade acontecendo na Escola SESI. É, Lu, você tocou num ponto bastante importante, porque quando você fala que empreender não é apenas abrir o CNPJ, mas, assim, é formar o cidadão. Inclusive, eu comecei o nosso bate-papo aqui falando aí dessa qualificação, dessa capacitação, e o GEP tem justamente essa visão para esses jovens. Exatamente. GEP é uma sigla, né? Que significa aí, jovens empreendedores, primeiros passos. Então, você veja, a nossa escola, desde a educação infantil, tem fomentado essa educação empreendedora, né? Para que lá no ensino médio, realmente, o aluno tenha condições, né? De decidir fazer um vestibular e tal, abrir a sua própria empresa, por que não? E como eu falei, né, Israel, ele tem a própria solução, identificar problemas e criar oportunidades e ganhar o seu dinheiro, e ter empreendedorismo social também, que é o que os nossos alunos fazem, né? O que eles arrecadaram, eles vão converter isso, reverter isso para a coletividade, no caso, para as instituições, que eles escolhem instituições de caridade para doar aquilo que eles arrecadaram, né? Então, é uma conscientização muito importante em prol da coletividade aqui em Três Lagoas e região. Agora, Hélio, você, claro, você é coordenador pedagógico do SESI, tem uma realidade, mas como coordenador pedagógico, como é que está o jovem, né? O jovem brasileiro e o jovem Três Lagoense? Ele está atento para este mundo do empreendedorismo, para este mundo do mercado do trabalho? É verdade, está muito atento, sim, né? Nós, aqui em Três Lagoas, somos o VAR da celulose, então existe muita possibilidade aqui em Três Lagoas e região, né? Para que o jovem empreenda. Então, de novo, é criar soluções, é identificar problemas, criar soluções com essa veia empreendedora, e é isso que a gente instiga na escola, né? Desde os pequenos, educação infantil, até o pré-vestibular. Então, tem espaço, sim. Três Lagoas e região estão crescendo muito com essa industrialização toda, onde as empresas estão vindo aqui, as empresas satélites, que a gente chama, né? Então, realmente, o espaço empreendedor tem muito espaço mesmo, e é muito promissor aqui na região. E o bacana é que essa educação, né? Começa desde os pequenininhos ali, com a robótica, brincando. Exatamente, eles fazem, assim, são situações de problema que as professoras, né? Os professores, eles contextualizam todos aqueles conhecimentos, né? Previstos na Base Nacional Comum Curricular, eles aprendem fazendo, né? Então, o slogan do SESI é aprender fazendo. Então, por isso que a gente abre, vai abrir, né? Dia 19 agora, de novembro, das oito até o meio-dia, essa mostra, para mostrar, realmente, para toda a comunidade escolar, o que que os nossos meninos fazem e fazem tão bem na nossa escola. Muito bem. E lembrando, né, que a robótica, já desde ali da criançada, vai passando ali até os adolescentes, já é um passo muito grande para que esse aluno do SESI adentre ao mercado da indústria, né? Porque ele vai aprendendo, brincando, e cada vez mais, no ano passado, eu estive lá no shopping, acompanhando aí toda essa competição de robótica, e você vê ali o jovem realmente atento e como muda também a personalidade da criança quando ele começa a trabalhar com robótica. A robótica é outra veia que a gente tem aqui no SESI, né? E eles trabalham como se fosse uma startup. Então, tem o designer, tem o engenheiro, tem aquele que cuida das relações públicas, aquele que busca o patrocínio. Também é outra veia de empreendedorismo, sim, que nós temos no SESI. Inclusive, no ano passado, nós tivemos o torneio de robótica. Foi muito interessante, né? Onde o pessoal da indústria teve os juízes, né? Teve os critérios de premiação. Onde eles, a partir da robótica, né? A robótica como meio, eles também atuam como empreendedores. Isso é muito forte na nossa escola. E vem ao encontro das necessidades, né? Da nossa cidade, Tês Lagoas e região. É uma visão do SESI já de pegar esse jovem, a criança e o adolescente, já preparar ele pra adentrar o mercado de trabalho da indústria? Sim, nós temos parceria com o Senai, na verdade, né? E faz parte do sistema SESI. Exatamente, também, né? Mas o nosso foco hoje, enquanto escola SESI, né? O ensino básico, escola SESI, é educação básica mesmo. Onde lá na ponta do iceberg educacional, vamos chamar assim, que é o pré-vestibular, ele vai ter condições necessárias, né? Para empreender, se for o caso, para passar no vestibular. Quer fazer medicina? Não vai fazer medicina. Quer fazer engenharia? Não vai fazer engenharia, né? Então, o nosso foco hoje deixou de ser exatamente a questão do ensino técnico, até porque isso nós temos o Senai, né? E é investir fortemente nessa educação básica, contextualizada com torneios de robótica, contextualizada com a parte do empreendedorismo, como o JEP, né? Que é jovens empreendedores, pequenos passos. Mas sim, lá na ponta, realmente, a gente entregar para a sociedade um aluno definitivamente preparado para empreender e quiser aí passar uma carreira acadêmica nas faculdades, na universidade, uma USP, uma Unicamp, uma UFMS, ele vai ter condições totais de ingressar no mercado de trabalho, ingressando nessas universidades, né? Olha, de quanto tempo já tem esse JEP? Olha, o JEP, pelo menos, tem aí uns cinco anos, pelo menos, né? Aqui na escola, eu estou chegando há seis meses aqui em Três Lagoas, falar nisso, né? A cidade me acolheu de braços abertos aqui, vim de Curitiba. Então, muito me encanta, assim, essa realidade aqui de Três Lagoas e região, pelas possibilidades de empreender, né? Pelas possibilidades que nossos alunos têm de ingressar no mercado de trabalho. E já tem um bom tempo com essa parceria do SEBRAE aqui, né? Onde os alunos desenvolvem, repito, né? Desde o caçal infantil, olha que legal, trabalha o empreendedorismo, né, Israel? Desde o caçal infantil, veja só, até o nosso ensino médio, que prepara, inclusive, para o vestibular. Muito bem. Conversando com o Hélio, que ele é coordenador pedagógico do SESI, né? Falando do JEP, Jovem Empreendedor Primeiros Passos. E é preciso, assim, saber, né, resumir, falar mais sobre empreendedorismo, porque empreender não é apenas você pedir as contas do serviço e montar a empresa. Não, isso não é empreendedor. Você saber tomar as suas atitudes, tomar, inclusive, quando se é funcionário, saber ali como empreender dentro de uma empresa. Agora, como é que funciona o Hélio, o JEP? Então, o JEP, como eu falei, é uma parceria com o SEBRAE. Nós temos um material didático específico, né? E todos os meninos, desde a educação infantil, eles trabalham com essa questão do empreendedorismo. Por exemplo, a educação infantil vai trabalhar aromas, né? Assim, aromas, aromatizantes e tal. Primeiro ano vai trabalhar, por exemplo, com temperos. E por aí vai, né? Terceiro ano com brinquedos emprestáveis, vamos chamar assim, que dá para alugar, né? Então, alugar os brinquedos. O quarto ano vai trabalhar com a parte ali de brinquedos recicláveis. Quinto ano com eco-papelaria e por aí vai, né? Praça alimentação. Então, vai ter toda uma gama, vai ter barracas lá, como se fosse uma feira. Uma feira, né? A gente conhece aquelas feiras de artesanato, vai ter feira dos empreendedores, onde os alunos vão explicar a sua jornada, porque tem toda uma questão pedagógica por trás disso. Eles percebem a questão do lucro, a questão do custo, a questão do empreendedorismo social. E lembrando que toda arrecadação que eles tiverem, eles vão escolher uma entidade com fins não lucrativas, né? Que precisa de uma verba, que precisa de uma ajuda. E eles fazem isso também. Inclusive, tem uma iniciativa do oitavo ano. Olha que interessante. Que elas vão arrecadar absorventes íntimos, né? Pra saúde da mulher, pra entregar pra entidades descarentes. Então, também tem empreendedorismo social. Olha que curioso e olha que interessante as ações que a gente faz aqui na Escola SESI, né? Em prol de toda a coletividade. Muito bacana mesmo essa interpretação do que é empreendedorismo. Hélio, 7 horas e 20 minutos. Eu gostaria pra gente encerrar, então, o nosso bate-papo. É um assunto muito bacana de se conversar. Poderíamos ficar a manhã toda falando de empreendedor. Falando de como esse jovem e essas crianças, né? Devem realmente... Eu acho muito bacana, porque assim, países de primeiro mundo sempre já pegam as crianças, já vão tendo essa educação. E essa visão do SESI já pra essas crianças realmente mostra que tem essa preocupação de fazer dele, dessa criança, desse jovem, um adulto diferente. Faça o convite, então, aí, pra que as pessoas possam conhecer aí o JEP. Bacana, Israel. Exatamente. Então, desde a educação infantil, olha que bonitinho, né? Desde a educação infantil, os pequenos, nossos pequenos alunos, até ali o nono ano, vai apresentar agora dia 19, próximo sábado, Israel. Olha que bacana. A gente convida toda, né? Três Lagoas e região pra visitar o SESI. O SESI vai estar de portas abertas a partir das 8 horas da manhã pra vocês verem exatamente em loco, né? No local, o que que as crianças estão trabalhando no que se refere ao empreendedorismo, né? Trazendo problemas, criando soluções, e vai mostrar pra você, né? Pelo espectador aí, as soluções que os nossos alunos desenvolveram com muito carinho, com muito amor pra toda a nossa coletividade, né? Três Lagoas e região. Então, convido vocês, eu, diretor pedagógico do SESI, convido a todos, Israel, Totó, né? A todos vocês, com muito carinho. A escola tá de braços abertos aí pra receber dia 19, agora sábado, das 8 ao meio-dia. Vai ser imperdível.